Sejam bem-vindos a nossa quinta semana de atenção plena. Nessa semana eu tenho um desafio bem especial para você. Eu te convido a deixar as coisas serem como elas já são. Tenta aceitar as situações sem interferir e perceba de uma forma bem consciente quantas atitudes, diz quantas ações você tem diante das situações que são externas e o quanto você deixa o externo tirar a paz do teu interior. Observe com foco e atenção a tua respiração e tente fazer da prática de hoje a extensão para o teu dia a dia. Observe que nem tudo você precisa ter razão e tem coisas que está fora do teu controle. Então, mantenha a tua paz. Mantenha o foco em você. Meditação 5. Convidando a dificuldade para entrar e trabalhando com ela no corpo. Respire fundo e traga a sua atenção plena apenas para a respiração nesse momento. Até agora, quando você estava sentado e notava que a sua mente havia se afastado devido a pensamentos ou emoções dolorosas, as instruções eram para você apenas observar aonde a mente tinha ido e, em seguida, com delicadeza e firmeza, conduzi-la de volta para a respiração, para o corpo ou para o que você tinha a intenção de focalizar com ela. Agora, você pode explorar uma maneira diferente de resposta. Em vez de trazer a atenção de volta quando ela se desviar para um pensamento ou sentimento doloroso, você irá permitir que o pensamento ou sentimento permaneça, permaneça na mente. Em seguida, deslocando a atenção para o corpo, verifique se você consegue se conscientizar de quaisquer sensações físicas que acompanham o pensamento ou a emoção. Em seguida, quando você tiver identificado as sensações, deliberadamente desloque o foco da atenção para a parte do corpo em que essas sensações são mais fortes. Você pode imaginar que poderia respirar nessa região ao inspirar e soltar o ar a partir dela ao expirar. Não para mudar as sensações, mas para explorá-las, para enxergá-las claramente. Caso você não esteja pensando em nenhuma dificuldade ou preocupação que deseja explorar essa nova abordagem, você poderá deliberadamente trazer à sua mente uma dificuldade que esteja ocorrendo na sua vida no momento. Algo que você não se importe que lhe faça companhia por um breve período. Não precisa ser nada muito importante ou decisivo, mas algo que você tenha consciência de ser desagradável ou uma coisa não resolvida. Talvez um mal entendido ou uma discussão. Uma situação na qual você se sinta um tanto zangado, arrependido ou culpado por causa de alguma coisa que aconteceu. Se nada lhe ocorrer, você pode escolher alguma coisa do passado, recente ou distante, que um dia lhe causou um dessabor. Verifique se você é capaz de perceber, abordar e investigar internamente que sentimentos estão surgindo no seu corpo, conscientizando-se dessas sensações físicas e dirigindo de modo deliberado o foco da sua atenção para a região do corpo em que as sensações são mais fortes, em um gesto de abraçar, de acolher positivamente essas sensações. Uma vez que a sua atenção tenha se acomodado nas sensações corporais e estas estejam vividamente presentes no campo da consciência, por mais desagradáveis que sejam, você poderá tentar aprofundar a atitude de aceitação e abertura com relação a quaisquer situações e sensações que esteja vivenciando. Abra-se para as sensações das quais você precisa se conscientizar, abandonando intencionalmente a tensão e a resistência. Veja então se é possível permanecer com essa conscientização, explorando as sensações corporais e o seu relacionamento com elas. Respire com elas, aceitando-as, não interferindo, deixando que elas sejam exatamente como elas são. Você não precisa gostar desses sentimentos, é perfeitamente natural que você não deseje tê-los por perto. E quando você notar que as sensações corporais não estão mais atraindo a sua atenção com a mesma intensidade, apenas volte a focar a respiração no corpo como o principal objetivo da atenção. E aí E aí E aí E aí